4 e meia da manhã, são 4 e meia agora, a gente tem que tá 5 e meia lá na Copacabana, mano, tá 15 graus, Rio de Janeiro, quase nevando, só que eu vou ter colher de térmica, olha só isso aqui, tá tão frio lá fora, que eu dormi com o ar condicionado aqui dentro, com o frio, e embaçou o vidro, olha o clínio de baixa pace, vamos ver que vai ficar hoje, caralho, ficou, ficou, como atleta agora, hein, Luiz? Nada melhor do que dar vontade de fazer o número 2 antes da corrida, peguei minha blusa, voltei lá Até um sanduíche, isso Pô, porque hoje não é só corrida, né, hoje, veja, é público também, né, Luiz? Ela é rica, pai, maulife São 4 e 57, a gente tá atrasado, correr agora, porque a gente vai pra corrida, vamos pro evento, vai dar tudo certo, vai ficar tudo lindo, a gente vai fazer uma entrega boa, conteúdo bom e corrida boa Vida de corredor, que é criador de conteúdo ainda, é uma zona, partiu Bora, Luiz Quase já jogou meu tênis, moleque O Jota vai dando essa porra aqui, ó Dormiram bem? Não dormiu, não? Que isso? Não dormiu, não dormiu, não dormiu Acabamos de chegar aqui aí, outra parada, tudo aqui, pra quem participou lá de Winterhol, isso aqui praticamente foi uma fomente da corrida, né, Luiz? E agora são 5h45, a gente está esperando a galera da ativação da Repsona Porrada de stand, muita marca Tem muita coisa pra ganhar aqui hoje em dia A corrida é só 7 horas, é tempo de desaquecer, se preparar Tá escurão ainda Provavelmente vai se manter assim pelas próximas meia hora Dia João, tudo bem? Seja uma ótima prova Era uma prova assim no dia frio Desaquecida, tá? Bom, faça isso o melhor E não saia quebrando tudo Não saia quebrando controlado É isso É fulho Eu aqueci A moral, o sorriso Prazer essa ativação É só animações fazendo tipo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu Mano, eu simplesmente errei a hora Não é 7h É 6h30 a largada Eu nem aqueci Eu nem aqueci Vindo lá, 20 minutinhos Show de palco Música Eu nem aqueci Ainos ... Primeiro km pra quatro e 20, que tava muito engarraçado serão entusiasmadas Agora é bom acelerar, vou acelerar, vambora, já foi metade. É, rapaziada, fez 4h33, não deu pra fazer o 4h15, tô freirendo, mas foi o segundo momento a mais, né? A real é que eu bati meu PR em 5K. Pô, não consegui filmar muito eu correndo. Eu acho que essa foi a primeira corrida grande, assim, maior, digamos assim, que eu participei, a outra foi um pouquinho mais regional, que foi lá de Niterói. Muita gente, muita, muita, muita gente, acho que isso serve de experiência também, porque da outra vez eu não liguei muito pra largada, porque não tinha muita gente na largada, e aí deu pra gente, o Luiz tava até comigo, né? Independente do horário que a gente chegou, a gente conseguiu ser gente lá na frente e aí não teve muito problema com o congestionamento, né? Dessa vez foi diferente, tinha muita gente aqui na saída, muita, muita gente, e eu tive problema com o congestionamento, eu fiquei durante um bom tempo ali agarrado, não conseguia passar da galera, as pessoas, tinha muita gente correndo em grupo, e aí a galera correndo em grupo às vezes fazia um paredão. Depois disso eu consegui desgarrar e aí foi, botei meu ritmo. Ó, aqui o tempo, a distância que deu, inclusive deu uma distância muito precisa, 6km redondo, 6km, ritmo médio de 4,30, tempo de movimentação 27 minutos. Fiz a prova, fechei a prova nos 27, cravado, tempo bom, não era a minha meta, mas tá valendo demais. Eu acho que se não fosse o congestionamento do início da prova eu teria conseguido fechar uns 4,20, aí quem sabe uns 4,15 que eu queria. Mais essa provinha aí no caminho do Ironman, então provavelmente mês que vem já vai ter mais uma prova, tô nadando, quero participar do 1x4 agora pra colocar a transição em dia, ganhar um pouquinho mais de experiência na transição. Bicicleta tá vindo aí, porque agora, filho, a reta tá na reta final do ano e tem que começar a fazer triatlon já. E não esquece, se você quer acompanhar a minha evolução, ó, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação porque tem vídeo toda semana mostrando a minha rotina e como é que eu tô me desenvolvendo nessas provas e na rotina de treino pra ir pro Ironman. Então ó, beijamos vocês. Tchau. Tchau.